Menino, tem tanta coisa pra contar hoje, olha. Menino, tem uma da Record que eu preciso contar pra vocês, que eles tiveram um revertério com a história do Hoje em Dia. Daqui a pouco eu vou contar pra vocês. Falar da Bruna Marquezine também, que fez aí uma apaixonada na rede social, né, fez uma declaração. A Isis Valverde, que recebeu uma declaração de amor. O professor, parente da Andressa Uraque, que recebeu 120 mil reais pra botar aquelas fotos dela na internet. Olha só, todo mundo querendo levar o seu, hein? Barbaridade, viu? E olha, Miguel Falabella, diz que não sabe se vai rolar ele no video show. Como assim já estava tudo certo? A Valesca Popozuda também, que continua gente como a gente, bacana, viu? Viviane Araújo, completando 20 anos de avenida, de passarela do samba, né? Carol Nakamura, que foi expulsa da Grande Rio. Ih, babado, confusão, viu? O lado mundo, amor. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que é bonito. Fernanda Machado tá gravidinha. Olha, tem tanta coisa. Hoje até aqui tem mais coisa. Olha, já, já. Tá bom? É um livro hoje de notícia que você tem do mundo do samba. Ah, e Daniel Filho, né? Daniel Filho que deixou a Globo, né? Como assim? Depois de 43 anos. Depois de tantos anos? É. Caramba! Essa eu não esperava. Daqui a pouquinho você conta. Eu já tô aqui curiosa pra saber quem que tá aniversariando hoje. E eu já tô comidinho. Ah, já? Já comi um. Que rápido. Outra guardadinha aqui. Deve ser pego três. Bom, hoje é aniversário do meu querido amigo e grande novelista, Lauro César Muniz. Grande Lauro César. Quantos anos será que tá fazendo Lauro César, hein? Tá com 80? Por aí, viu? Pode ser. Hoje também é aniversário do Bruninho Diegues, né? Do grupo Jeito Moleque. Esse aí, bonitinho, né? Foi ele, né? Que namorou a Fernandinha Paisleme, né? Foi ele. Gracinha, é. É, eu acho que foi. Hoje também o Emílio Orciolo Neto. Aquele bonitinho lá da Globo. Esse aí, bom ator, né? Bom. Bacana mesmo. E meu amigo também, querido. E hoje, duas saudades grandes, grandes. Do Flávio Cavalcante, tão imitado, nunca igualado. E esse aí é o Dari Reis. Dari Reis, o ator falecido. E o Flávio Cavalcante. Aí, Flávio Cavalcante, sempre imitado, nunca igualado. Tem gente que imita ele, né? Um instante maestro, maravilha. Grande Flávio, viu? E só ele era o único. Deixou saudade. Tá aí. Bom, Record, olha só. Eu adorei essa história. Sabe por causa da credibilidade? Porque hoje em dia, parece que tudo é mais importante do que o profissional, né? E aí, foi uma lição que a Record tomou. A mudança do trio de apresentadores do hoje em dia não estaria dando certo. Não estaria emplacando no mercado publicitário. Olha só. Várias negociações para campanhas que já eram do programa foram suspensas após o anúncio da chegada de Ana Rickman, César Filho e Renata Alves. Por isso, a emissora teve que chamar de volta Edu Guedes e Cris Flores para cumprir contratos que já estavam assinados. Mas aí eles... a Ana Rickman saiu? Não, não saíram. Ela fica também. Eles ficam, só que aí chamaram os dois ali porque os clientes quiseram os dois. A Cris Flores, maravilhosa, e o Edu Guedes. Cinco apresentadores, então? Eu fico muito orgulhoso, inclusive porque o Edu Guedes começou aqui no Mulheres, quando eu fazia com a Claudete. Eu sabia disso, que legal. Ele era menininho, menininho, veio aqui assim, olha o chefe mais jovem, não sei o que, agora. Sai a justiça. Vai ter que ser profissional, né? E deixar as diferenças de lado. Mas você vê que foi um recado para a Record, né? Que você tem que consultar o mercado e tal, não adianta ir trocando assim, né? Essas mudanças repentinas sem ver se também, né? Quem anuncia ali vai comportar. E respeito ao profissional, né? Porque eles estão lá agora no freezer, como falam os dois, né? E mais o Celso Zucatelli e puseram o outro no lugar e não aumentou a audiência e ainda por cima levaram um puxão de orelha do comercial, né? Essas mudanças só mostram cada vez mais a instabilidade dessas TVs bem grandes, não é? Exatamente. Não, olha, eu vou até me adiantar aqui e falo assim, a maior prova de que não tem gente que entende televisão hoje na direção da Globo é perder o Daniel Filho. Como é que você perde um homem que fez tudo de mais importante que a Globo fez até hoje? Aquelas séries todas brasileiras, de Ciranda Cirandinha, tudo aquilo, Alu Mulher, tudo aquilo saiu da cabeça do Daniel Filho. O Sai de Baixo saiu da cabeça dele, a Grande Família saiu da cabeça dele, aquelas grandes novelas da Janete Clare que chegaram a dar cem de Ibope, como Selva de Pedra, Irmãos Coragem, todas tinham a direção de Daniel Filho, Pecado Capital. Um currículo desse tinha que ter mais atenção. Um currículo desse tinha que ser no mínimo respeitado. Sim. E aí diz que foi uma discussão por causa do contrato dele, por causa do tempo de contrato, que ele não concordou, ele queria acho que fosse mais tempo e eles deram assim por um ano, dois anos e ele não se conformou com aquilo e resolveu sair. Ele vai fazer cinema, ele vai brilhar e se a Record for inteligente, que não tem ninguém que entenda de televisão na Record, ele vai chamar o Daniel Filho. O SBT também se levar o Daniel Filho para sua teledramaturgia vai arrebentar, né? Então, porque esse sabe, esse tem a noção da qualidade, né? Ele está já trabalhando aí para o lançamento do filme Obra Prima, tem lançamento previsto para março. Os últimos trabalhos do diretor na emissora foram o Astro, ele como ator, em 2011, e as Brasileiras, aquela série em 2012, né? É uma pena mesmo que a Globo tenha aberto mão. É, quem perdeu foi a Globo. Eu acho, na minha opinião... Que agora todas as outras emissoras vão querer ele. É, na minha opinião, dos vivos, é o maior de todos, né? Porque já se foi a Vansini, já se foram alguns, mas dos vivos, para mim, Daniel Filho é o maior. Uma pena, uma pena que a Globo tenha... Ele é um profissional excepcional. Leão, daqui a pouquinho eu volto. Tá bom. Vou dar um recado. O amor está no ar, meu Deus. O amor sempre está no ar. Você tem uma de amor agora? Ah, mas olha que bonitinho. Mesmo sem assumir o namoro com o modelo Marlon Teixeira, a Bruna Marquezine, linda, né? Ela postou aí, tem publicado diversas mensagens aí de amor nas redes sociais, como por exemplo essa aqui, olha. Ela não falou sobre o nada, exceto sobre a felicidade e amor. Seja feliz, verdadeiramente feliz. Escreveu a Bruna em inglês, na legenda de uma foto em que aparece segurando e cheirando uma flor, olha lá. Hã? Uma flor vermelha. Coincidência ou não, Marlon Teixeira havia postado um texto sobre as flores no dia anterior. Sinto o cheiro das flores, da brisa do mar, vejo as borboletas voarem, ouça as ondas quebrarem, os passarinhos cantarem, vivem tensamente o aqui e agora como borboletas que só vivem 24 horas. Meu Deus, que isso! Estão inspirados, né? Eu acho que copiado de livro, mas tudo bem. Copiado de livro é ao invés de escrever em português, escreve em inglês. Eu não entendi muito, mas... Tá bom. Mas de qualquer forma, tá bom, né? É uma forma de praticar o inglês, de repente. É, vivas borboletas. A gente não tá no Brasil, eu não entendo. Essa mania do brasileiro querer copiar tudo. Ah, mas isso é porque somos colonizados aí, infelizmente. É, nós somos, isso é verdade. Mas mais pro italiano, português, espanhol do que americano. É, mas hoje em dia que faz a cabeça é chique. Exatamente. Você parece que é chique, fica melhor, né, quando é escrito em inglês. Não, aí as pessoas que são fãs nem entendem mais ou menos o que tá escrito ali e falam Ah, legal, tá lindo. Exatamente. Eu só entendi o óleo. A gente acha lindo, né? Mas ficar o chiclézinho, né? E olha aqui, ó, mais amor no ar, hein? Uriel Del Toro também fez uma declaração de amor à namorada Isis Valverde em seu perfil na internet. Na legenda da foto em que o casal aparece abraçadinho sobre uma pedra à beira de uma cachoeira, ele escreveu, sempre há um pouco de loucura no amor, mas sempre há um pouco de razão na loucura. Olha, esse foi bom, né? Eu fiquei arrepiado. E responda, o amado Isis, né, comentou, assim, resposta ao amado, a Isis comentou. Somos loucos, porém felizes. Ela foi simplinha, mas bacana. Que demais. E essa foto, que linda, né? Parece mais verdadeiro esse, não parece? É, é, do que a coisa com a flor mais encantada. Esse tem uma coisa mais caliente, né? São lindos os dois Uriel Del Toro, mas ela já foi para o México conhecer a sogra. Ah, já foi? Ela está há bastante tempo, quando estava um pouquinho assim. Faz um tempo. E naquela época estava o negócio do Cauã, não sei o que, ela começou, mas aí foi de levinho, agora parece que já está assumidíssimo. Foi feia aquela história. É, ficou meio... Nunca é muito explicada, né? Mas graças a Deus, Grazi, eles estão ótimos, estão juntos. É, vamos colocar uma coisa. Acho que é aquelas coisas de, sabe, de novela, de séries, tinha aquelas séries juntos, né? É. Amores roubados. E, sabe aquela... Lá no Nordeste, só os dois, aquela coisa, né? Bate uma surdão. Aí bate uma... É, acho que, enfim, mas tudo perdoado, eu acho, né? Às vezes foi coisa da cabeça da Grazi. Então, a gente espera, né? E olha, parece que aquelas... Agora falando de um assunto super sério. Parece que aquelas imagens chocantes que foram divulgadas de Andressa Uraque, quando ela estava internada, podem ter sido entregues à imprensa por um país. O parente da Modelo, olha essa parente serpente, né? Aquilo, como o vazamento aí das fotos, ela teria... Ele teria recebido, esse parente, 30 mil libras. Nossa, eu tô brincando. Cerca de 120 mil reais. Por causa disso, o clima entre os parentes de Andressa estaria tenso atualmente, já que ela ainda se recupera de uma nova infecção, né? Que coisa... Já pensou? Nossa... Você tem um parente desse, você não precisa ter inimigo, né? Não, primeiro que eu já achei estranha aquela foto, ter vazado. Que aparece ela lá com todos os curativos. Acharam... E a gente até falou sobre isso. Poxa, pra que fazer isso? Que mau gosto. Mas primeiro que eu não entendi, por que que ela permitiu? É. Ah, tira a foto aqui, tá bom. Mostra que eu tô bem pra família. É. De repente pode ter sido isso. E aí o parente fazer uma coisa dessa... Sim, tive 120 mil reais. Entendeu? Que horror, não. Que horror. Nossa, que índole, né? É, o mundo tá esquisito, meu bem. Tá mesmo. Né? É, por isso que eu falo, às vezes eu falo assim, né? As pessoas criticam, criticam o governo, a corrupção, não sei o que. Mas as pessoas também. Mas as pessoas individualmente estão fazendo coisas tão horrorosas. Terríveis quantos. Né? Aí você fala, aí você entende, por que que, né? Imagina, alguém tem o poder... É todo mundo que tá sendo... É. Ai, ai, ai. Se perdendo por nada. Eu não sei se vai rolar, revelou o Miguel Falabella. Eu fiquei triste com essa notícia. Depois de confirmar que estaria de volta ao video show, o Miguel Falabella confessou que ainda possui dúvidas sobre a sua participação no programa. Ele falou assim, ninguém me falou mais nada. Nem sei se vai rolar. Falabella comandou a atração entre 1987 e 2001. Um tremendo sucesso, né? Quando ele decidiu prosseguir com outros trabalhos, né? Aí ele saiu, foi ser autor, ator. Atualmente ele se dedica à quarta temporada de Penacova, que também é um sucesso absoluto, né? Adoro Penacova. Ai, nossa, eu queria tanto ver o Miguel de novo no video show. Seria maravilhoso, eu também. E eu acho que foi o auge do video show, não foi? Eu tô enganada. Foi o grande momento do video show. Ele e Cícero Guimarães, né? Ah, é imbatível. Que ela parece que vai voltar também. É imbatível. Ai, tomara que ele volte também. Né? Isso aí. E tira aquela gente tarada toda que tá lá que... É uma bagunça. Não aprendeu nada. E olha, Valesca Popozuda. Essa eu gosto muito, muito. Apesar do sucesso que conquistou, Valesca Popozuda contou que não é uma mulher que desperdiça seu dinheiro. Ela disse, eu parcelo, peço desconto, espero promoções, não saio torrando a grana, não. Garantiu, ela ainda revelou que possui desde peças bem baratinhas até artigos de luxo. Baratas tem um monte, ela falou. Eu adoro comprar roupa em feirinha. E também não ligo pra marca, não. Tenho vestidos de 30 reais e outros de até 5 mil reais, por exemplo. Revelou a fanqueira. Tá certo, tá certo. Não pode deslumbrar, né? Tem que ter sempre o pezinho no chão. E essa é a Valesca Popozuda Guerreira que eu conheço. Viu? Grande beijo pra ela. É, não subiu pra cabeça, não é, Leão? E teve uma que foi expulsa da escola de samba, menino. Já, já te conto, viu? Ai, me conta daqui a pouquinho. Ai, olha, antes de você comer, eu sei que tem mais algumas pra você contar. Tem muitas pra contar aqui, viu? Mas deixa eu jogar essas aqui primeiro. Já foi. Já foram. Opa, tá vivo. Agora deixa eu contar aqui. Ah, primeiro deixa eu contar a história da festa micada. Micada de mico mesmo, do Renato Aragão. Lembra que era uma festa? Sim. Ele reabriu aquela antiga mansão dele. Isso. Pra 500 convidados. Sabe quantos foram? Quantos? Menos de 100. E da emissora, colegas dele, pouquíssimos. Foi o Dedé, que tinha quase obrigação de ir, né? Foi o Sargento Pincel, né? Sim. O Guilherme, né? O Guilherme, né? O Roberto Guilherme. E também o Jacaré. Tá. O Edson Santos, né? Que eles chamam o Jacaré. E depois o Jaimão Jardim, que dirigiu os filmes dele também, que tinha quase a obrigação de ir. Passou rapidamente por lá pra dar um beijo nele, com a esposa Tânia Amara e mais ninguém famoso. Mais ninguém da emissora. Ué, o que que houve, será? Eu acho que é um troco pelo que ele conquistou de amigos na vida, né? É, ele não é de muitos amigos. Não sei, não sabe de nada inocente, é pra mim. O que ele fez, né, com os colegas, né? Você sabe, né? Ele comprou o nome sorrateiramente. Ele foi lá e comprou o nome dos Trapalhões, que era do Wilton Franco e tal, só que o Wilton Franco, que é um artista, era um artista, né? Grande e tal, nunca registrou. E ele foi lá, comprou o nome e aí transformou todos os colegas dele de programa dos Trapalhões e empregados dele. E aí faturou tudo que ele tinha, virou milionário e eles todos até hoje estão, né? Aí, Zedé, ainda dependendo dele pra poder trabalhar. Se foi isso, então ele mereceu que... É, Deus dá de leitir de volta. Não tem jeito. As pessoas plantam, colhem, né? Carol Nakamura, essa, ela tomou uma, fez uma opção e se deu mal, viu? Carol Nakamura, ex-secretária de palco lá do Fausto Silva, linda, né? Emagreceu 12 quilos, aí fazendo surf, tá maravilhosa. E foi convidada pra ser musa da Viradouro, já que aquela outra menina lá da Globo, como é que chama aquela... Quem que era que era da Viradouro? Aquela mulata linda que desistiu. Toda vez eu esqueço o nome dela. É Juliana? Não. Tem algum problema com ela. Não é a Juliana? Não, não, não. Aquela mulata linda, que tem o cabelo todo em caracolagem, parece um pouco a Thaís Araújo. Ela não tá na novela agora, né? Ela fez a novela anterior. E ela, porque foi pra Portela, não pôde desfilar na Viradouro. E aí, a Viradouro chamou a Nakamura, ela aceitou. Só que a Grande Rio, o Jaider Soares, que é o presidente, ficou ofendidíssimo. Porque falou, ela desfilou a vida inteira aqui de graça, agora foi lá, ganhando lá na Grande, na Viradouro e tal. E falou assim, eu não gosto de gente que não é fiel. E aí, convidou a Karol Nakamura a se retirar da escola da Grande Rio. Ai, que feio. Chato, né? Chato, né? Bem feio. Esse pessoal é um pouco ciumento. Sharon Menezes. Ah, Sharon. Nossa, linda. Sharon Menezes. Tá aí. Bom, o lado humano do amor, né? A Natália Timber, maravilhosa, grande atriz Natália Timber, declarou que o relacionamento homossexual de 40 anos entre ela e a personagem dela, né? E da Fernanda Montenegro, em Babilônia, né? A próxima novela aí das 21h15 da Globo, mostrará o lado humano do amor. E não esse amor que as pessoas resolveram levar a sua cama para os jornais e tal, né? É. Nossa. Eu acho que é isso mesmo, né? Tá certo. Vai ser muito bom. É, vai mostrar que é um relacionamento de 40 anos. É um relacionamento que deu certo. É um relacionamento de muito amor, né? E é isso que é legal. Estou assistindo uma novela portuguesa, que eu sou apaixonado, passa na SIC Internacional, que tem um relacionamento homossexual, não é de 40 anos, mas dois rapazes que adotaram uma menininha e tal. E que é lindo, que passa essa coisa do amor. Não tem aquela coisa sexualizada que aqui no Brasil se colocam. É, mas é bom mudar um pouco a imagem. Bom, Leão, daqui a pouquinho a gente já volta para falar mais, porque tem um recadinho muito legal. Presta atenção para você que mora aqui na região de São Paulo. Esse recado é para lá de especial e é a da ex-implante. Olha aí. E essa aqui também é bonita e está gravidinha. Quem? A Fernanda Machado. Longe das novelas, desde que viveu aquela interesseira Leila na novela Amor à Vida, né? A Fernanda Machado está grávida de quatro meses. Ela mora nos Estados Unidos, agora com seu marido, que é americano, né? O casal ainda, o Robert Risky, o marido dela, né? O casal ainda não descobriu o sexo do bebê. No momento, a Fernanda está filmando a menina índigo, né? E por enquanto está conseguindo disfarçar a barriguinha, mas que já está aparecendo, viu? Aí os dois, essa cena do casamento. Ah, vai mudar a vida completamente. Parabéns para o casal aí. É, tem a impressão que ela vai ficar cada vez mais nos Estados Unidos agora com isso, né? Ah, não é boba. Eu ficaria também, se você é ela. Está lá com o filhinho, com tudo, né? Com esse maridão lindo, né? E para a gente fechar, será que dá tempo? Dá tempo. Dá tempo para mais uma para fechar? 30 segundos. Então, deixa eu contar aqui. Bom, eu falei do Daniel Filho. Deixa eu ver o que eu tinha para falar mais. Deixa eu ver, meu amor de Deus. É tanta história. É tanta história. A novela Despedida de Solteiro, que faz tempo que passou, né? Seis horas, vai ser reprisada pelo Canal Viva. Para quem gosta, eu tenho horror naquele canal, porque se você volta lá, parece que você tem um que morreu, né? Obrigada, meu amor. Obrigada pela audiência. Dignidade já. Tchau.